Aplausos Seguida vamos assistir à participação da marcha de Rebordelo. O nome da música é Bem-vindos a Rebordelo, cujo tema é, preste atenção, do encanto do baile até ao caçamento. Vamos lá ver como é que isto se faz em Rebordelo, do baile ao caçamento. Com 63 elementos, música de Pedro Ribeiros e letra de Mariana Silva, a coreografia e ensaio de José Ribeiro, a madrinha e os padrinhos desta marcha são Maria José Carvalhais e Eduardo Carvalhais. Meus senhores e meus senhores, a marcha Rebordelo. Aplausos 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 Não é canto e não foi cá, não é canto e não morrerá Os grandes jantos foram feitos, só não sabes a mentir Mas vocês querem cantar Aquele mundo deu a tradução, um futebol com um leão Muitas lindas em cantar E esta, o conselho da manhã, é a joia maravilhosa O nome do portão, a fiel dos A cada um do museu, onde brilha o sol marcado É a rainha ser igual A cada um do museu, onde brilha o sol marcado E a gente brilha, não é canto e não morrerá Os grandes jantos foram feitos, só não é canto e não morrerá Música 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 Bem-vindos em cantar-nos a sefer A dançar a noite e bem E até um só beijão Música Música Este é o Conselho de Amaral É a história mais violenta No norte de Pompassão Bem-vindos A verão de noel Música 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 Música